Mais uma música nova, pra galera, puxa minha banda, bora! Leré, alfineta, só pancadão! Se essa mulher me deixar, eu vou morrer na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Eu vou dançar forró, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira Se essa mulher me deixar, eu vou morrer na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Eu vou dançar forró, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira É que eu sou todo apaixonado por ela Se ela não me quiser, não sei o que vai ser de mim Bebo, fumo, acabo minha vida Não devo satisfação pra nenhum filho de rapariga Eu disse, bebo, fumo, acabo minha vida Não devo satisfação pra nenhum filho de rapariga Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira É que eu sou todo apaixonado por ela Se ela não me quiser, não sei o que vai ser de mim Bebo, fumo, acabo minha vida Não devo satisfação pra nenhum filho de rapariga Eu disse, bebo, fumo, acabo minha vida Não devo satisfação pra nenhum filho de rapariga E se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Eu vou dançar forró, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira Se essa mulher me deixar, eu vou viver na bagaceira Eu vou dar saforró, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira Que que é isso? Afonê toca direito, moço Leré, alfimeta, sol, bancadão Aumenta o volume, bota pra tremer O paredão ligado e nós voltando pra roer Aumenta o volume, bota pra tremer O paredão ligado e nós voltando pra roer Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou O pisa, 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 vai novinha O paredão ligado e nós dançando a pisadinha Pisa, 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 vai novinha O paredão ligado e nós dançando a pisadinha Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou E a galera da comitiva as diferenciada Galera da comitiva pega pro pé Aumenta o volume, bota pra tremer O paredão ligado e nós voltando pra roer Aumenta o volume, bota pra tremer O paredão ligado e nós voltando pra roer Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou O pisa, 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 vai novinha O paredão ligado e nós dançando a pisadinha Pisa, 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 vai novinha O paredão ligado e nós dançando a pisadinha Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou E meu parceiro Jaime Ramos, o homem tá ali embaixo, tá batendo a botinha no chão que o trem chega e tá levantando fumaça A música do Jaime Ramos, a música do Jaime Ramos na guitarra, vai! Periguete não pode parar, periguete tem que balançar Periguete não pode parar, periguete tem que balançar Joga a vinheta aí, meu filho! Periguete agora vai ensinar, o jeito que o moncego faz Ela joga a cabeça pra baixo, e dança com as pernas pro ar Periguete agora vai ensinar, o jeito que o moncego faz Ela joga a cabeça pra baixo, e dança com as pernas pro ar Cabeça pra baixo, bumbo pra cima Olha a marra dessa menina Periguete não pode parar, periguete tem que balançar Periguete não pode parar, periguete tem que balançar Alô meu parceiro Paulinho, o homem do paredão da saveira aí ó Esse toca lá o pimenta com força hein Periguete agora vai ensinar, o jeito que o moncego faz Ela joga a cabeça pra baixo, e dança com as pernas pro ar Periguete agora vai ensinar, o jeito que o moncego faz Ela joga a cabeça pra baixo, e dança com as pernas pro ar Cabeça pra baixo, bumbo pra cima Cabeça pra baixo, bumbo pra cima Cabeça pra baixo, bumbo pra cima Olha a marra dessa menina Cabeça pra baixo, bumbo pra cima Cabeça pra baixo, bumbo pra cima Cabeça pra baixo, bumbo pra cima Olha a marra dessa menina Periguete não pode parar, periguete tem que balançar Periguete não pode parar, periguete tem que balançar Leréu Pimenta, só bancadão Foi numa pescada boa, só eu e meus companheiros Joguei a isca na água, perereca, minhoca, mordeu Puxei a bicha pra fora, começamos um embaraço Eu tacava a vara nela e gritava assim bem alto Pula, pula de mim, perereca Pula, pula de mim, perereca Pula, pula de mim, perereca Te meto a vara e regaço as tuas pernas Pula, pula de mim, perereca Pula, pula de mim, perereca Pula, pula de mim, perereca Te meto a vara e regaço as tuas pernas Eita lasqueira, essa aqui é a esculha-bata, hein? Poula, bichinha, poula Foi uma pescada boa, só eu e meus companheiros Joguei a esca na água, perereca, minhoca, mordeu Hoje eu ia beijar pra fora, começar num embaraço Eu tacava vara nela e gritava assim bem alto Poula, poula de mim, perereca Poula, poula de mim, perereca Te meto a vara e regaço tuas pernas Poula, poula de mim, perereca Te meto a vara e regaço tuas pernas E só podia ser mais uma composição de Léo Pimenta Vamos cantar música apaixonada Essa é pra galera que tá bebendo e curtindo aí Bora minha banda, puxa Luquinha, puxa Léo Pimenta, só bancadão Essa é pra galera que tá bebendo e curtindo Você errei, diz que ainda me ama Fiquei em nossa cama Ainda sente o cheiro em nossos travesseiros Te bate o desespero Aí você me chama Dizendo que me ama Eu sei que fui o culpado Que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter te ferido Aí meu coração Eu te pedi perdão É tarde demais Não vou voltar atrás Você brincou comigo E está arrependida Pode chorar, pode sofrer Pode morrer que eu nem ligo Um abração pro meu parceiro Freitas CDs E luzinho de divulgações E luzinho de divulgações Os morais do Piauí, hein? Você errei, diz que ainda me ama Fiquei em nossa cama Ainda sente o cheiro em nossos travesseiros Te bate o desespero Aí você me chama Dizendo que me ama Eu sei que fui o culpado Que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter te ferido Aí meu coração Eu te pedi perdão É tarde demais Não vou voltar atrás Você brincou comigo E está arrependida Pode chorar, pode sofrer Pode morrer que eu nem ligo Não vou voltar atrás Você brincou comigo E está arrependida Pode chorar, pode sofrer Pode morrer que eu nem ligo Ei, papajão acirrado Essa música é top demais É legal, olha Olha que eu sou Playboy Concorre se é que me aguente Quando eu chego abalando De estrada Adventura e eu sou Playboy Concorre se é que me aguente Quando eu chego abalando Por minha estrada Adventura e eu sou Playboy Léu, pica-lou, pica-lou Só pancadão Oito, turma e tal Entre o quatro falante Tornado, tweet balanceado E um monte de mulher do lado Eu chego na balada Ponto, forrou, pagode Abro logo o paredão Mulherada se sacando É concorrência, fica louca Quando escuto meu gravão Eu deixo um recadinho Pra turma do paredão Concorre se é pica louca Quando escuto meu gravão Eu deixo um recadinho É pra turma do paredão Porque eu sou Playboy A concorrência que me aguente Quando eu chego abalando De estrada Adventura e eu sou Playboy Concorre se é que me aguente Quando eu chego abalando Por minha estrada Adventura e eu sou Playboy Concorre se é que me aguente Quando eu chego abalando De estrada Adventura e eu sou Playboy Concorre se é que me aguente Quando eu chego abalando Por minha estrada Adventura e eu sou Playboy Eu cheguei a falar tudo, hein, pai? Tá, eu e a galera lá da Atitude Mix. Só bebendo e curtindo. Olha o gravão, olha o gravão, hein? E o chance deles, o moral de Uibaí. Oito, por metade, trigo, quatro, falante, tornado, tuite, balanzeado e um monte de mulher do lado. Eu chego na balada, punk, forró ou pagode. Abro logo o paredão, mulherada, se sacode, a concorrência fica louca quando escuta o meu gravão. Eu deixo um recadinho pra turma do paredão, concorrência fica louca quando escuta o meu gravão. Eu deixo um recadinho, é pra turma do paredão, porque eu sou playboy. Concorrência que me aguente quando eu chego a balando de estrada, a deventura e eu sou playboy. Concorrência que me aguente quando eu chego a balando, com a minha estrada, a deventura e eu sou playboy. A concorrência que me aguente quando eu chego a balando de estrada, a deventura e eu sou playboy. Concorrência que me aguente quando chego abalando Com minha estrada a viver Alô, meu patrão, Edilson Forró do Edilson em Piracicaba Esse cara é moral demais, hein? Tamo junto, meu patrão Eu vou botar a barbeta que as novinhas adoram, hein? Poxa, rapariga! Lele, lele, pimenta Só o bancarão Eu te amei, você não me quis Sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor Sai da minha aba, vou buscar um novo amor Lele, lele, pimenta Só o bancarão Eu te amava, te valorizava Fazia tudo pelo nosso amor Mas mesmo assim você me deixou Aqui sozinho, sem teu calor Arrependido é que é voltar atrás Sai da minha aba, não te quero mais Preste atenção no que vou dizer Agora é tarde pra se arrepender Eu te amei, você não me quis Sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor Sai da minha aba, vou buscar um novo amor Eu te amei, você não me quis Sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor Sai da minha aba, vou buscar um novo amor Eu te amei, eu te amei, eu te valorizava Fazia tudo pelo nosso amor Mas mesmo assim você me deixou Mas mesmo assim você me deixou Aqui sozinho, sem teu calor Arrependido é que é voltar atrás Sai da minha aba, não te quero mais Sai da minha aba, não te quero mais Preste atenção no que vou dizer Agora é tarde pra se arrepender Eu te amei, você não me quis Sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor Sai da minha aba, vou buscar um novo amor Eu te amei, você não me quis Eu te amei, você não me quis Sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor Sai da minha aba, vou buscar um novo amor Eu te amei, você não me quis Sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor Sai da minha aba, vou buscar um novo amor Como eu sempre digo, hein Não me queira mal, que eu só sei querer bem, hein, novinha Eu vou pegar essa mulherada solteira, hein Vou abrir a mala do carrão E vou atrapar, pegar as novinha adora, hein, vai Se você tá solteira, eu também tô Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor E já faz algum tempo que eu te vejo na balada Sempre estou sozinha, nunca está acompanhada Eu fico observando, sem coragem de dizer Que estou apaixonada, alucinada por você E você não me olha, nunca me dá bola Eu fico me acabando enquanto você rebola Descendo até o chão, louquinha toda suada Tem carinha de santinha e um jeitinho de safada Eu vou tomar coragem, vou me declarar Quando eu chegar em tu, é assim que vou falar Se você tá solteira, eu também tô Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se você tá solteira, eu também tô Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se você tá solteira, eu também tô, vamo lá pro meu apê Pra gente fazer amor, se você tá solteira, eu também tô, vamo lá pro meu apê Vinha, novinha, vinha Não me queira mal que eu só sei querer bem, viu, novinha Poxa, rapariga E o chancelês, o mural de Uibaí Eu já faz algum tempo que eu te vejo na balada Sempre está sozinha, nunca está acompanhada Eu fico observando sem coragem de dizer Que estou apaixonado, alucinado por você E você não me olha, nunca me dá bola Eu fico me acabando enquanto você rebola Descendo até o chão, louquinha toda suada Tem carinha de santinha e um jeitinho de safada Eu vou tomar coragem, vou me declarar Quando eu chegar em tu, é assim que vou falar Se você tá solteira, eu também tô, vamo lá pro meu apê Pra gente fazer amor, se você tá solteira Eu também tô, vamo lá pro meu apê Pra gente fazer amor, se você tá solteira Eu também tô, vamo lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se você tá solteira, eu também tô, vamo lá pro meu apê, pra gente fazer amor O que falta de grana, a gente completa na cama, no palácio, no barco, a gente se ama Dentro de um iate, lá em alto bar, na beira do riacho, a gente vai se amar Lelebel, pimenta, só o pancadão Segura um bar e loja, Nova York, Salvador, não deu Faz pancadas novas, vou comer o amor, Ferrari, limousine, Porsche, caminhonete, pra rodar não dá Mas com meu palio, velho, a gente chega lá, dinheiro não é tudo, a gente pode até ganhar O importante é que eu tenho você, o meu tesouro pra amar O que falta de grana, a gente completa na cama, no palácio, no barco, a gente se ama Dentro de um iate, lá em alto bar, na beira do riacho, a gente vai se amar O que falta de grana, a gente completa na cama, no palácio, no barco, a gente se ama Dentro de um iate, lá em alto bar, na beira do riacho, a gente vai se amar Um abração a toda a minha galera de Minas Gerais, galera de São Paulo, a galera do Piauí Agradecer também a minha galera lá do Pernambuco, que tá tocando Léo Pimenta com força, hein Porto seguro, bar e loja, Nova York, Salvador, não deu Mais pancadas novas, vou comer o amor, Ferrari, limousine, Porsche, caminhonete, pra rodar não dá Mas com meu palio, velho, a gente chega lá, dinheiro não é tudo, a gente pode até ganhar O importante é que eu tenho você, o meu tesouro pra amar O que falta de grana, a gente completa na cama, no palácio, no barco, a gente se ama Dentro de um iate, lá em alto bar, na beira do riacho, a gente vai se amar O que falta de grana, a gente completa na cama, no palácio, no barco, a gente se ama Dentro de um iate, lá em alto bar, na beira do riacho, a gente vai se amar E o Chan Cedês, o mural de Uibaí Lebel Pimenta, só bancadão Ô, beleza! Marra da vizinha, sucesso, hein? Lebel Pimenta, só bancadão Ô, Samuel, Ricardo, meu filho Ó a música aí, ó O Jardim, ó Parmalat É catástica Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Eita, festa boa, galera quer dançar Hoje eu tô de boa e aqui eu vou ficar Vizinha já tá beba, hoje o bicho vai pegar Dança, periguete, desce e para Vem dança, vizinha, isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Dança, vizinha, isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Eita, festa boa, galera quer dançar Hoje eu tô de boa e aqui eu vou ficar Vizinha já tá beba, hoje o bicho vai pegar Dança, periguete, desce e para Dança, vizinha, isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Dança, vizinha, isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Alô, Ronaldo Soares Alô, Freitas CDs Bota Léo Pimenta pra tocar com força, hein Vão botar pardeta e as novinha adora, hein Onda FM Léo Pimenta, só bancadão E o nome dela é Rayane E quando nos conhecemos Me apaixonei por você Foi amor à primeira vista Eu não consigo te esquecer Você agora em São Paulo Minas Gerais, aqui estou Com saudades de você Estou focado de amor Porque eu te amo demais Te quero demais Não consigo viver sem teu amor Porque eu te amo demais Te quero demais Não consigo viver sem teu amor E essa eu vou mandar pra todas as raias do meu Brasil Pegando a 18 Com destino a São Paulo Cada quilômetro que passa Mas eu fico ao teu lado Em BH já estou chegando Novo cruzeiro ficou pra trás Fica longe de você Eu não quero nunca mais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Te quero demais Não consigo viver sem teu amor Porque eu te amo demais Te quero demais Não consigo viver sem teu amor E o chancelês O moral de Uibaí Desde quando nos conhecemos Me apaixonei por você Foi amor à primeira vista Eu não consigo te esquecer Você agora em São Paulo Minas Gerais, aqui estou Com saudades de você E sufocado de amor Porque eu te amo demais Te quero demais Não consigo viver sem teu amor Porque eu te amo demais Te quero demais Não consigo viver sem teu amor E pra contratar é só ligar 019-8399-7757 Atitude Mix E já falaram em gabaré de cachaça e mulher nua De whisky, red bull, de som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Mas sou o primeiro a informar Que já tem cabaré na lua O bicho tá funcionando dia e noite, noite e dia Etei e astronauta Estão na maior putaria Fechei o meu pacote E vou subir em 15 dias Agora eu tô na NASA Só alegria O cabaré na terra Já tô aí enjoando Agora eu vou pra lua Fazer amor flutuando Nasci na putaria Vou morrer Raparigando Marcianas Que minha quadrilha O pimenta tá chegando E já falaram em gabaré de cachaça e mulher nua De whisky, red bull, de som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Mas sou o primeiro a informar Que já tem cabaré na lua E já falaram em gabaré de cachaça e mulher nua De whisky, red bull, de som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Mas sou o primeiro a informar Que já tem cabaré na lua O cabaré na lua A entrada é limitada Mas eu tô sossegado Que a minha foi reservada Eu sou raparigueiro Minha fama é respeitada O primeiro convite Mandaram pra minha casa O cabaré na terra É maravilhoso Mas cabaré na lua É pra quem pode É poderoso Eu tô chegando lá Porque trabalho E sou temoso A máfia me derruba E eu me levanto de novo E já falaram em cabaré de cachaça e mulher nua De whisky, red bull, de som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Disseram que eu sou chifrudo Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Mas sou o primeiro a informar Que já tem cabaré na lua E vou botar pra dar meu fim Como eu sempre digo, hein Não me queira mal Que eu só sei querer bem Hein, novinha Lelelelelela O vineta Sofracadão Só no sete da manhã e outra vez eu chego, bebo Bastada e vaquejada, vai ser hoje o desmatelo Se tem cachaça, uísque ou cerveja, eu tô bebendo Quando eu chegar em casa e o couro cai comendo Ligo pra dizer, tô num amigo conversando Me tira a descarada, tô bebo, tô rodando Coitada da mulher, tá me esperando na janela De dez em dez minutos eu faço a ligação pra ela Sou cem por cento descarado São sete da manhã e eu digo, tô chegando A festa acabou e o paredão tocando Corró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado Sete da manhã e eu digo, tô chegando A festa acabou e o paredão tocando Corró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado Tô sem você ter escalado e o paredão tá empurrando, hein Abra o paredão e bota a parte legal É sucesso, hein, pai E o chancelês, o moral de Luibaí São sete da manhã e outra vez eu chego, bebo Festa de vaquejada vai ser hoje o desmantelo Se tem cachaça, whisky ou cerveja eu tô bebendo Quando eu chegar em casa aí o couro cai comendo Lindo pra dizer, tô num amigo conversando Mentira descarada, tô bebo, tô rodando Coitada da mulher, tá me esperando na janela De dez em dez minutos eu faço a ligação pra ela Tô sem por cento descarada São sete da manhã e eu digo tô chegando A festa acabou e o paredão tocando Forró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado São sete da manhã e eu digo tô chegando A festa acabou e o paredão tocando Forró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado São sete da manhã e eu digo tô chegando A festa acabou e o paredão tocando Forró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado A festa acabou e o paredão tocando Forró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado Eu tô descarado, bebendo, cantando e zoando E a culpa é da galera da Atitude Mix, pai Que tá empurrando lá o pimenta pro Brasil todo, viu Alô André, alô Turfinho E o contato é 011-8399-7757 O Pupab não fui eu não, viu Não me queira mal que eu só sei querer bem Leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve Fui correndo como beija-que-vexame Fiquei encaixado numa cerca de arame Fui correndo como beija-que-vexame Fiquei encaixado numa cerca de arame Calma meu amigo, o culpado não fui eu A sua mulher foi quem se ofereceu Calma meu amigo, o culpado não fui eu A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma, precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma, precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu Fui correndo como beija-que-vexame Fiquei encaixado numa cerca de arame Fui correndo como beija-que-vexame Fiquei encaixado numa cerca de arame Calma meu amigo, o culpado não fui eu A sua mulher foi quem se ofereceu Fiquei encaixado numa cerca de arame Calma meu amigo, o culpado não fui eu A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma, precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma, precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu E pra contratar é só ligar 011-98399-7757 Atitude Mix Lele, Lele, Pimentão, Show, Bancadão Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ver, eu quero Se for pra te ver, feliz Outra vez, volto a sorrir Lele, 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 O Pimentão, Show, Bancadão Você já foi minha novela A mais linda das dozelas Foi musa raia do meu pensamento Você foi, foi a mais bela Na fonte você foi minha inspiração Fui seu vaqueiro, sou seu peão Nas coisas mais lindas que já vi na vida Desperta os olhos, desperta as mãos Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ver, eu quero Se for pra te ver, feliz Outra vez, volto a sorrir E essa eu quero oferecer a toda minha vaquejada do nosso Brasil Alô, busca a pé Aquele abraço, meu querido E o chão cederas O moral de Uibaí E quando eu vivi sem você do meu lado Fiquei sem chão Fiquei calado Me deixa ser teu vaqueiro outra vez Eu juro pra sempre Ficar do seu lado Me deixa ser teu vaqueiro Me deixa ser teu vaqueiro outra vez Eu juro pra sempre Ficar do seu lado Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ver, eu quero Se for pra te ver, feliz Outra vez, outra vez Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ver, eu quero Se for pra te ver, feliz Outra vez, volto a sorrir E essa é sucesso, hein? Essa é pros corações apaixonados aí Bora no Tchê-tchê-tchê Essa é pra tocar os corações apaixonados Falando de amor Eu sei que você deve estar com o rádio ligado Ouvindo a programação no meio da madrugada Brigando com a consciência pelo que me fez Normal, isso vai passar Quando encontrar alguém que você possa amar E que ele faça tudo o que você me fez Melhor você mudar A sua maneira Mas de verdade, não de brincadeira Continuando assim, pode ter certeza Você vai sofrer Você vai chorar Vai sentir na pele a dor da saudade E o peso de amar Você vai sofrer Você vai chorar Vai sentir na pele a dor da saudade E o peso de amar Só assim você vai perceber Que amor não é só pra receber Mas também se dá E o chance deles O moral de Uibaí Você que você deve estar com o rádio ligado Ouvindo a programação no meio da madrugada Brigando com a consciência pelo que me fez Normal, isso vai passar Quando encontrar alguém que você possa amar E que ele faça tudo o que você me fez Melhor você mudar A sua maneira Mas de verdade, não de brincadeira Continuando assim, pode ter certeza Você vai sofrer Você vai chorar Vai sentir na pele a dor da saudade E o peso de amar Você vai sofrer Você vai chorar Vai sentir na pele a dor da saudade E o peso de amar Só assim você vai perceber Que amor não é só pra receber Mas também se dá Um abração pro meu parceiro Piro Recebe nome de Atitude Mix Produções 011-983-997-757 Eu vou mandar toda a galera da farra aí Galera das vaquejadas Alô Jair, meu filho Tá curtindo lá no Ceará, hein? O bate a bota no chão Quebre o chapéu na testa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Libera o som Vamos deixar de conversa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Libera o Fim do Fim do Fim Só o Pão do Cabrão Trabalha a semana inteira Pra poder ganhar dinheiro Fim de semana Pode crer, vai ter piseiro A gente sai pra balada É equipado Amarok, Lamborghini, Camaro Porsche e Ferrari O vaqueirão tem uma religião Bater a bota no chão E quebrar o chapéu na testa Com fé em Deus Faço milha nação Batendo a bota no chão E quebrando o chapéu na testa Bate a bota no chão Quebre o chapéu na testa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Libera o som Vamos deixar de conversa Vou bater a bota no chão Quebre o chapéu na testa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Libera o som Vamos deixar de conversa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Lé, lé, lé O Fim do Fim do Fim Só o Brancadão E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Trabalhar a semana inteira Pra poder ganhar dinheiro Fim de semana Pode crer Vai ter piseiro A gente sai pra balada É equipado Amarok, Lamborghini, Camaro Porsche e Ferrari O vaqueirão tem uma religião Bater a bota no chão E quebrar o chapéu na testa Com fé em Deus Faço milha nação Batendo a bota no chão E quebrando o chapéu na testa Bater a bota no chão Quebre o chapéu na testa Libera o som Vamos deixar de conversa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Bater a bota no chão Quebre o chapéu na testa Libera o som Vamos deixar de conversa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Eu vou botar pra ver que as novinhas adoram, hein? Ô, delícia!